Vida bem gaúcha E amanhã tem de novo pegada e rodeio Fim de tarde e o sol quase entrando Morena me espera com um mate jujado Terreno bem grande, um piazito brincando Curiazita campeando, um colo cansado Vida bem gaúcha, vida de campeiro O meu paraíso, um pedaço de chão Por Deus que não quero mudar, meu parceiro Me custa dar boia para o coração Vida bem gaúcha, vida de campeiro O meu paraíso, um pedaço de chão Por Deus que não quero mudar, meu parceiro Me custa dar boia para o coração Bem sei que na lida encontro alegrias Mas a tal saudade judia do peão Saudade do rancho, saudade das crias E a prenda que manda neste coração Fim de lida, outra vida começa Pai, olha meu cavalinho de pau Pequena me pede que cuide as bonecas Mulher vem com a prova, ver se falta sal Já mais tarde um violão na varanda Dormem as crias num sono de paz Eu e a prenda e a lua redonda Retrato de amor que o Rio Grande faz Vida bem gaúcha, vida de campeiro O meu paraíso, um pedaço de chão Por Deus que não quero mudar, meu parceiro Me custa dar boia para o coração Vida bem gaúcha, vida de campeiro O meu paraíso, um pedaço de chão Por Deus que não quero mudar, meu parceiro Me custa dar boia para o coração Me custa dar boia para o coração Me custa dar boia para o coração Para o coração Me custa dar boia para o coração Me custa dar boia para o coração